Então, eu acho que eu tomei o hardcore hoje. Eu vim aqui saciar minha sede bem no território de um giganotossauro. E pelo que parece é um giganotossauro fêmea, já que tá em cima do ninho ali chocando alguns ovos. Acabou de se levantar. O bom é que eu já tô 100%. Vou mandar amizade aqui, vamos ver. Se responder, né? Eu acho que eu posso me aproximar um pouco. Lambiossauro hardcore aqui. E isso mesmo, a gente está aqui de Lambiossauros. Ó que bonito. Mandar mais uma amizade. Por enquanto não obtive resposta e tá vindo na minha direção. Calma. Opa. Eita, vindo correndo ainda. Vambora, vamos sair daqui. Nunca vai me pegar. Mandou ameaça. Valeu aí, gigão. Não vou ser alimento pra tuas crianças. Valeu, falou. Bye, bye. Tchauzinho. E tá tentando vir me perseguir ainda, ó. Eita, nossa. Vamos sair correndo aqui, utilizar todo o nosso desempenho aqui. Toda a nossa habilidade, no caso, de corrida. E eu acho que eu já consegui deixar pra trás o bicho. Perfeito. Vamos caminhando agora. Passeando tranquilamente. E agora a gente pode descer tranquilo pra cá. Perigoso, galera. Perigoso. Não dá muito pra brincar em território de giganotossauro. É verdade. Acredito eu que já consegui deixar o giganotossauro comendo poeira. No caso, grama, né? Aqui. Não tem graça, cara. Não tem graça. E acabei chegando no laguinho, mas eu acho que eu vou ir em direção à praia, porque ela é bem próxima daqui aonde eu tô. E talvez lá a gente consiga encontrar outros lambeossauros. Vou dar uma descidinha básica aqui, pra também já me alimentar, né? Já que vai ser uma caminhada mais ou menos longa. Não tanto, mas mais ou menos. Eu não sei se vai ter alimento no caminho, mas a gente já fica 100% aqui. Ó, o giganotossauro não tá vindo. Eu acho que voltou pro ninho, né? Não tinha porquê vir até aqui atrás de mim. Aí, ó. 100%. Vambora. Continuar aqui correndo a toda velocidade. Aqui tem alguma coisa? Pelo visto, parece que não. Ok. Vamos por aqui. Aí a gente vai pela esquerda e sobe. Tem um Pyro Raptor aqui e ele tá escondido ali no meio do mato. Ué, mano, beleza, cara? Mandar a cabeçada pra ele. Ó, vai vir. Ih, rapaz. Mandei mais uma cabeçada. Sai pra lá, Pyro Raptor. Ó, deu um girinho ali. Vou dar mais algumas cabeçadas aqui nele. Ó o cara tentando me flanquear, velho. Sério? Vamos correr aqui, ó. Ah, agora tu vai ver. Toma. Não pegou? Não. Ah, ele tá mordendo, velho. Vem aqui, bicho. Vou correr, vou correr. Eu vou tentar usar aqui, ó. As árvores ao nosso favor. Vamos lá. Tentar girar aqui, ó. Vamos ver se eu acerto ele. Agora, galera. Toma. Aí. Perfeito. Consegui. Mas, caraca, ele deu um dano legal na gente. E eu acho que eu sei aonde ele me perseguiu. Foi justamente na travessia ali. Eu acho que ele me enxergou de alguma maneira no meio do mato. Eu não vi ele. E aí o cara veio por trás ali e achou que eu não ia enxergar, né? Se chegasse mais perto. Mas muito bom, muito bom. Conseguimos eliminá-lo aqui. Foi difícil, mas... Ele ia bem, galera. Mas o resultado tá aí, ó. Eu todo machucado, no caso. Não o Pyro Raptor falecido ali. Porque eu apanhei pra um Raptor, véi. Mas tá beleza. Rapaz, e agora que eu vi que tá vindo um outro Giganotossauro ali, ó. Eita, eu ainda tô ferido, né? E tá vindo pra cá. Vou ficar quietinho aqui. Eu acho que ele não me viu ainda. Eita, nossa. O cara esperou aqui eu eliminar o Pyro Raptor pra vir. Olha só. Manda amizade. Agora que ele me viu. Amigo. Ó, tem uma carcaça aqui do lado. Pode devorar se tu quiser. Por favor, não me matem. Aí mandei amizade. E ele só cruzou. Sério que o cara cruzou do meu lado só pra dar um terror? Na moral. E tá indo embora tranquilo lá, ó. Ok. Opa, passou o sangramento. Perfeito. Já vamos nos levantar e ir embora. Vamos ir nessa direção aqui pra cima. Acabei chegando aqui no lago, aonde eu achei que poderia encontrar alguns herbívoros, mas eu só encontro carnívoro aqui praticamente. Tem um Stegossauro aqui do lado, mas ele tá ameaçando ali o Alossauro. E tem um Rex aqui na nossa frente até. E também tem outros Giganotossauros espalhados, além de Spinosauro também. Aliás, tem um Shunt ali, ó. Só que eu tô vendo os Rex agachados, tudo olhando pro Shunt, capaz de caçarem ele. Pelo menos um Pyro passou correndo ali. Tá, eu vou cruzar aqui pelos Meliantes e vamos sair desse território. Vambora. E o Stego tá olhando pra mim aqui. Já mandou ameaça e rabada. Ê, beleza. Calma, cara. Ah, calma aí, mano. Calma aí. Fica tranquilo aí, ó. Então vou ter ameaçado também. Aqui pra ti. Ó. Ó o cara, velho. Esse Stegossauro tá loucaço, velho. Ok. Já tô me afastando aqui. Tá bem pra trás lá. E tá chegando um Spinosauro sinistro lá no fundo, ó. Bom, vamos sair correndo daqui. Porque tá tenso a coisa, hein. Já viu. Então, galera. Eu acabei retornando aqui pra onde tinha aquele Gigamotossauro lá no começo. E ele tá com o filhotinho ali, pelo que parece, bem adulto até. E eu tô escutando direto o Alossauro aqui pra cima. Ah, lá tá ele, ó. Tem um Walula. Ih, vai cair, velho. Acho que ele vai cair. E pelo que parece, tá com sangramento. Não tenho certeza. E tá vindo pra cá a toda velocidade. Tá, mas enfim. O meu foco, caraca. Já tô aqui do lado. Mandar amizade aqui pros dois. Calma aí. Só vim aqui. Nó, tá vindo pra cima. Eu não devia ter voltado. Olha só eles ali. Calma, Giga. Calma. É, eles tão me caçando. Eu achei que eles não iam me caçar, mas pelo visto vão me caçar. E tem um Alossauro aqui no meio do mato. Eu acho que o cara conseguiu descer até. Enfim, vamos dar a volta. O Ninho tá ali ainda. Eu acho que vamos caçar agora o Alu. E o Alu correu. Olha lá o Alu. A toda velocidade indo lá pra cima. Eita, eu tenho que ficar esperto aqui com os Diganotos. Chega, galera. Vou me afastar daqui. Vambora. Vamos sair. Vamos correr pra cá. Pronto. Acho que aqui eles já não me perseguem mais. Vou deitar um pouco pra recuperar. Ó que eu elimino o teu filhote, hein? Bem capaz, né? Na moral mesmo que esses dois não vão desistir de me pegar. Vieram até aqui, velho. Se bem que tá indo pra lá agora. Ei, 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 ei. Qual é? Nossa, vamos me perseguir. Eu poderia fugir. Mas eu acho que eu vou lutar com esse Giga. Se bem que o sangramento do Giga é sinistro, né? Ó, tá vindo pra cá. Eu não tô entendendo a volta que ele quis dar ali. Ou ela quis dar, no caso. Ó, ai, ai, ai. Pior que eu acho que vamos pegar. Nossa, brinquei demais. Dá pra descer aqui? Ah, não. Dá pra descer tranquilo. Ó o Giga aqui, ó. Sai, vai comer poeira, Giga. Tu não tenta ter a velocidade assim. Ó, outro! Ah, não, galera. Sério. Muito bom, na moral. E só pra vocês saberem, eu tô aqui no Yoft, como vocês podem ver. Caso eu fico aí na dúvida de qual servidor. Nossa, o cara tá muito bolado, sério. E o Alonçaro tá gritando. Ah, eu não tenho culpa que teu filhote se atirou, velho. Eu só tô fugindo. Não tenho culpa nenhuma nisso. Tá, agora eu vou me afastar mesmo. O mais longe possível. O Giga acabou de voltar pro Ninho. E já deitou lá. Provavelmente vai tentar outro filhote, né? E pra vocês verem que esse Gigantossauro aí tá estilo Jurassic Park. Nem precisa de macho nem nada, né? Vai ali, senta no Ninho e já tem filhote. Perfeito. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem aqui o Seja Membro. E também temos a loja oficial do canal. Onde tem camisetas, regatas e muito mais. Confere aí. Tudo na descrição e no tópico fixo. Valeu. E fui. Comente aí se vocês gostaram do nosso Lambiosauro. E da coloração. Comente já a sua coloração também. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto